Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Amanhã, sábado, é o dia D de vacinação contra o sarampo. Mais de 3 milhões de crianças e jovens devem se imunizar. A campanha vai até 13 de março. Tiago Pimenta tem as informações. O foco principal dessa campanha é imunizar pessoas entre 5 e 19 anos. A doença é grave e pode matar. A gente lembra que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a registrar morte por sarampo neste ano. Um bebê de 8 meses, o primeiro caso da doença em duas décadas por aqui. No ano passado, 526 municípios também tiveram casos de sarampo. Foram mais de 18 mil casos e 15 mortes. O Ministério da Saúde encaminhou neste ano cerca de 4 milhões de doses da vacina triplice viral, acima da quantidade que havia sido demandada pelos estados. Outras duas etapas de mobilização nacional devem ocorrer em junho e agosto para reforço do público de 20 a 29 anos e para a população de 30 a 59 anos de idade. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, realiza em todo o país a Operação Verão para fiscalizar postos de combustíveis em cidades com um grande número de turistas nesta época do ano. A repórter Priscila Terezo acompanhou esse trabalho em Copacabana, no Rio de Janeiro. Até esta sexta-feira, já haviam sido vistoriados combustíveis em mais de 500 postos em 70 cidades. No estado do Rio, a operação segue até a véspera do carnaval. Os fiscais analisam o aspecto dos combustíveis, se eles estão límpidos e sem impurezas, o teor do etanol na gasolina e a regulagem das bombas. Os fiscais lembram ainda que esses testes podem ser solicitados pelos consumidores em qualquer posto. Até agora, nenhuma irregularidade foi encontrada. O importante do consumidor é que ele tenha segurança no abastecimento. Então, que ele procure um posto de sua confiança, um posto onde ele está acostumado a abastecer. Que ele evite abastecer de forma emergencial, né? Quando o carro já chega ali na reserva e ele tem que procurar um posto que ele não conhece, que ele não sabe a procedência do combustível, aonde ele não pode garantir a qualidade daquele combustível. A medida provisória que garantia a gratuidade na emissão digital da carteirinha estudantil não foi votada dentro do prazo pelo Congresso Nacional e perde a validade a partir deste domingo, 16 de fevereiro. Com isso, quem não tirou o documento pela internet terá que voltar a pagar, a partir de segunda-feira, R$ 35,00 em média. O Ministério da Educação informa que as mais de 300 mil carteirinhas emitidas de forma digital e gratuita para os estudantes poderão ser utilizadas enquanto a matrícula do aluno em uma instituição de ensino estiver ativa no sistema educacional brasileiro. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto